Cara, até quando vai ficar essa palhaçada, hein? De vir, peça e voltar. Vem, volta. Olha aí, já é duas e doze, duas e doze. O motoboy já tá já ficando zoado com essas palhaçadas aí. Olha lá, olha lá, ó. Ele saiu da praça pensando que ia ficar melhor ali por aí. Ele tá achando que vai melhorar, cara. Olha aí, ó. Voltando. Um, dois, três, três peças. Desse jeito ele não vai ganhar corrida, não. Que cada vez vem, ganha sete. Sete, sete. Quem vai pagar isso aí? Eu não vou pagar, não. Quem vai pagar isso aí é o Wanderlei, a Dayana, a Diana. Essa menina lá de cima que fica lá. E as peças vêm erradas. Vigia, varão, vigia. E fala pro Jones que uma vez eu paguei. Mas não vai pagar mais não, hein? Vai voltar tudo. Eita, Thiago. Fica esperto, fica esperto. Tô chegando aí pra te falar as verdades. E o negócio é sério e tem que rir, né, cara?